Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vim contar pra vocês o que tem acontecido nesses últimos dias aí que eu tava bem sumida nas redes sociais e YouTube. Semana passada a gente passou por um susto muito grande, mas graças a Deus a gente tá bem. Eu vim contar pra vocês o que aconteceu, pra vocês ficarem aí ligadinhas também se vocês forem mamães, ficarem bem atentas. No domingo do dia 13, que foi o domingo retrasado, eu tava aqui na minha sogra, vocês podem ver que eu tô na minha sogra, o cenário é diferente, né? E eu tava aqui, gente, eu comecei a sentir algumas cólicas, algumas dores na virilha. Eu achei que era normal, achei que eram dores do fim da gestação mesmo, mas aí até que eu fui no banheiro, fui fazer xixi. E quando eu fui me limpar eu percebi que isso é um corrimento muito diferente. E como, gente, eu pesquiso muito, eu acho que isso é uma dica aí pras gravidinhas, principalmente mãe de primeira viagem, porque tem bastante dúvida, né? Eu pesquiso bastante, eu participo de grupos de grávida e nesses grupos sempre as mães que têm dúvidas mandam fotos, mandam as coisas perguntando. E eu tinha visto várias mamães que tinham mandado fotos e o corrimento era muito parecido com o meu, que na verdade é o tampão mucoso. E eu vi que o meu, que o que tinha saído de mim era muito parecido com o tampão mucoso e ali eu já fiquei super preocupada. Tirei foto e fui pra casa, lá em casa saiu mais um pouquinho também. E quando foi nosso dia cedinho eu já mandei mensagem pro médico perguntando e ele pegou e falou assim, olha, vem pra cá hoje fazer consulta porque eu preciso te examinar, consulta e ultrassom. E a minha consulta tava marcada agora pro dia 24, então tipo, eu desmarquei a consulta e marquei pra aquele dia mesmo. E a gente foi correninho lá pra lá, tudo muito em cima da hora mesmo, eu fiquei super preocupada. Porque, né, ele mandou mensagem falando que queria me ver, me examinar, já fiquei bem preocupada. E a gente foi, minha sogra me levou pra lá. E quando chegou lá, gente, eu fiz a consulta e fiz a ultrassom e ele falou que realmente tinha sido o tampão mucoso que tinha saído de mim e que eu tava querendo entrar em trabalho de parto. E eu apenas com 29 semanas, gente, então um trabalho de parto prematuro, né, tinha acabado praticamente entrar no sétimo mês. Então aquilo me deixou muito preocupada. Porém ele fez o exame de toque, eu não tava dilatando. Mas eu estava querendo entrar em trabalho de parto. Então ele me passou um remédio pra segurar o bebê e me deu 15 dias de repouso. Então eu tô ainda nesses 15 dias, né, de repouso só na cama, só no poltroninho. Quando eu quero sentar um pouquinho eu venho aqui. E só isso, gente, eu tô ficando a minha sogra esses 15 dias até passar tudo isso. Eu vou ficar aqui. E porque eu não posso fazer nada, né, gente? Só de cama, tipo, só levanto pra ir no banheiro mesmo. E daí aqui eu tenho, eles trazem comida pra mim no quarto e tudo mais. E é isso, gente, tá sendo muito difícil. Converso pra vocês que os primeiros dias foi muito difícil mesmo. A gente fica muito nervosa. E, tipo, principalmente eu, gente, que eu sou agitada, sabe? Não gosto de ficar parada na cama. Agora tendo que ficar não tá sendo fácil. Mas, né, a gente tem que fazer isso mesmo pro bem nosso, da nossa bebezinha. Agora eu vou ter retorno no dia 30. E a gente vai lá pra ver como que tá, se tá tudo certinho. Mas creio eu que tá tudo ok. Porque não saiu mais. Parei de sentir dor tomando o CBD certinho. Não tive mais nada. Então, assim, tô seguindo certinho os repousos. Não tô fazendo esforço nenhum. E por isso, gente, que eu fiquei bem ausente das redes sociais. Porque não tava tendo conteúdo pra gerar pra vocês, né? Porque eu tava só de cama. E também tava bem mal. Então, assim, não tinha como ficar gravando pra vocês e tudo mais. Porém, agora eu já tô quase terminando o repouso. E também já quero voltar a gravar pra vocês. Vou gravar mesmo tudo muito sentadinha, muito deitadinha. Mas vou criando conteúdo desse jeito pra gente não ficar off aqui, né? Nem lá no Instagram. Que eu sempre mostro o meu dia a dia, toda a minha rotina lá. E então, eu voltei com os vídeos. Não tá fácil, gente. É muito difícil porque a gente leva um susto muito grande. Todos nós levamos um susto muito grande. Todos nós da família ficamos muito nervosos. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Vim beber prematuro, tem que ficar internado, ficar em estufinha. Não é fácil, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Não tive sangramento. Foi só o tampão que saiu mesmo. E também eu já li bastante que depois o tampão, ele se regenera, né? Então, tudo ok. Só temos que esperar mesmo acabar esses 15 dias. E se Deus quiser, vai passar muito logo. Porque a gente já tá passando. Volta bem pouquinho. Segunda-feira eu já saio do meu repouso, né? E aí, dia 30, eu vou ter consulta com o médico. Mas é isso, gente. O que eu queria passar pra vocês também nesse vídeo é pra vocês que estão gravidinhas aí. Eu sei que tem bastante seguidoras gravidinhas que fiquem bastante atentas a qualquer coisa, né? Pra sempre se prevenir. Porque no meu caso, né? Se eu não tivesse... Se eu não soubesse desse tampão mucoso. Porque tem bastante mamãe que não sabe. A minha sogra mesmo, ela nem sabia disso. As minhas irmãs não aconteceu com elas. Então, tipo, tem bastante gente que não sabe disso. E no meu caso, se eu não soubesse, gente. Eu acharia que isso era um corrimento um pouquinho diferente. Talvez eu nem me preocuparia, nem tiraria foto, nem mandaria pro médico. Mas como sempre eu tô atenta em todas as coisinhas que é muito bom estar. Então, eu já me preocupei. Já mandei mensagem, foi bem rápida. E tamo aí, né, gente? Segurando a bebezinha. Que tá muito sapega querendo sair logo. Mas é isso. Os meus exames estão tudo ok. Fiz bastantes exames também pra ver. Não tive infecção de urina. Tá tudo muito certinho. Não tive também a diabetes gestacional. Graças a Deus fiz aquele exame também. Tive um líquido, né? E não deu. Então, tá tudo ok. Agora é só esperar mesmo. E faltou muito pouco, né, gente? Eu tô agora... Essa semana eu faço 30. Semana que vem já entra o oitavo mês. Então, vamos aí. Pelo menos aguentar aí mais algumas semanas. Se Deus quiser, logo vai passar. E logo chega agosto. E minha princesinha tá aqui comigo. Mas é isso, gente. Agora bora na ativa. Vou voltar a gravar muitos vídeos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá seguir porque lá eu mostro todo o meu dia a dia. Vocês vão estar me acompanhando bem de pertinho. E aqui também, né? Se você ainda não for inscrito, já se inscreve. Deixa seu like aí que vai me ajudar muito. Comenta aí. E é isso aí, gente. Um beijo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau!